17 de março de 2019 Se viva estivesse, Elis Regina estaria completando 74 anos. Uma grande cantora e uma grande perda que até hoje o Brasil não esquece. E também hoje, 17 de março de 2019, 10 anos sem o estilista, sem o grande artista também, Clodovil. O meu respeito e com certeza estão no céu brilhando.